Aleluia Glória a Jesus A paz do Senhor Amém? Glória a Deus Aleluia Tivemos uma que tem uma ceia abençoada onde nós podemos desfrutar da manifestação da presença do nosso Deus e eu tenho certeza que o nosso Deus Ele tem feito desse lugar um local abençoado aonde e aqui Ele tem ordenado a sua bênção sobre a sua vida Deus aqui tem feito promessas Deus aqui tem cumprido promessas Deus aqui tem operado milagres Deus aqui tem salvado vidas porque Deus aqui é Deus Aleluia e Ele é o único louvado e adorado nesse lugar Toda honra e toda glória tributada a Ele Glória a Jesus Eu convido você ao olhar já ouve esse irmão lírio abençoado que Deus colocou do seu lado aí olha tá vendo que pessoa linda que Deus colocou do seu lado agora você vai dizer pra Ele assim olha sem você eu não sou completo no corpo de Cristo Oh Aleluia Glória a Jesus que maravilha Glória a Jesus Aleluia agora você vai dizer pra Ele aqui olha Deus tem promessa para se cumprir na sua vida fala isso pra Ele Oh Aleluia Deus tem promessa para se cumprir na sua vida porque o nosso Deus Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa aquilo que Ele falou vai acontecer porque é para agora no nome dEle Aleluia Glória a Jesus o nosso Deus é o Deus que faz caminho no deserto as vezes nós estamos passando por algumas dificuldades por algumas lutas e você olha e diz não tem mais uma direção pra seguir não existe mais um caminho pra seguir e Deus então se manifesta na sua vida e diz meu filho está aqui olha é só você seguir por este caminho que eu vou te levar Aleluia o Senhor é o nosso caminho Glória a Deus Aleluia você acredita que Deus opera milagre na sua vida hoje? levanta sua mão comigo se você acredita meus amados muitos têm deixado de receber grandes maravilhas da paz do nosso Deus sabe por quê? porque não conseguem mais acreditar o nosso Deus não mudou meu amado o nosso Deus não mudou ele é o mesmo homem ele é hoje ele é diretamente e o Deus que opera milagres Aleluia e eu creio na sua vitória eu creio que Deus vai cumprir aquilo que ele colocou sobre a tua vida como promessa então meu amado abre seu coração e comece a ver o Senhor pela fé comece a contemplar a manifestação de Deus neste lugar e diga Senhor eu não te solto enquanto não é Deus aleluia aleluia vamos adorar ao Senhor aleluia 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 glórias em todo o Senhor a igreja te adora nós te louvamos Senhor nós te bem-decemos estamos aqui eu sinto sua presença aleluia adora a ti adora a ti estás aqui e trato as visões adora a ti adora a ti estás aqui Não sou uma novena Adoro a Ti Adoro a Ti Estás aqui Enfessando Sua graça Olha que coisa linda Ele tá aqui e faz isso tudo Adoro a Ti Adoro a Ti Amigo, peito ao deserto Dentro de milagres Luz na escuridão Este é o meu Deus Amigo, peito ao deserto Dentro de milagres Luz na escuridão Este é o meu Deus Aleluia! Estás aqui Luz na escuridão Adoro a Ti Adoro a Ti Estás aqui E pensando ter esse milagres Adoro a Ti Adoro a Ti Estás aqui Estás aqui Adoro a Ti Adoro a Ti Adoro a Ti Estás aqui E ao Tua presença Adoro a Ti Adoro a Ti Amém. 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 Você viu o que você profetizou nesse livro? Amém. Você quebrou um montão de maldições agora que você está adorando ao Senhor aí. Amém. Você acabou de dizer, ei, satanás, ei, dificuldade, doença, enfermidade, sabe quem é o meu Deus? É o Deus de poder. Amém. 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 E se você crer, meu amado O momento que você estiver adorando a ele Essas correntes serão quebradas Os vergonhos serão batidos As portas de terra Senhor, não haverá na sua fila Nenhuma ordem contrária Porque Deus vai desfazer todas essas Dicas, a cama, a barra da sônia Sabe por quê? Deus te morreu Deus te milagre Deus te doméstico Luz na escuridão Esse é o meu Deus Deus te abençoe 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 Luz na escuridão Esse é o meu Deus Aleluia! Glória a Jesus! Não atirando, meu amado Nós abrimos a nossa boca E adoraram o Senhor Declarando palavras tão poderosas Como essa E não conseguiram acreditar Que você está vivendo esses milagres Ah, suricã Maramagasou Você está dizendo Que você está adorando Um Deus de poder Um Deus de milagres Então, ah Onde Deus se faz presente Onde Jesus está Há manifestação dos seus milagres Há manifestação dos seus sinais Há manifestação do seu poder Minha esposa não consegue me amar mais do que Deus Os meus filhos não conseguem me amar mais do que Deus Esse amor não se consegue impedir E você está aqui, não é porque você merece Não é porque eu mereço, não É porque o amor de Deus é imensurável E nos salvou mesmo sem merecer Vamos lá Maramagasou 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 Então vamos nos jogar na mirra Vamos adorar ao Senhor Vamos rasgar o nosso coração E adorar e invocar a presença do Senhor Este lugar Porque Ele é quem tem que ser adorado A sexta noite Maramagasou 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 Aleluia Eu não consigo viver longe de Jesus Eu não consigo viver longe na presença de Jesus Maramagasou Uh... Eu sou de amor Eu me raso Por mim eu sou de amor E sou ilusório Eu me faço todo Mas venha ao abente Eu mergulho na minha abente Mas peço que Sua presença ao abente Eu mergulho na minha abente Eu mergulho na minha abente Mas peço que Sua presença ao abente Eu mergulho na minha abente Mas peço que Sua presença ao abente Mas peço que Sua presença ao abente Mas peço que Sua presença ao abente Eu mergulho na minha 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 abente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL